A justiça eleitoral convive com um relativo grau de incerteza em todas as eleições. Em todas as eleições, terminado o pleito, nós temos os recursos que são examinados, enfim, dentro do tempo, que é o tempo da justiça, e observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e nós temos resolvido estas situações. A lei da ficha limpa, eu já tive oportunidade de dizer, é uma novidade que surgiu no cenário político, ou surgiu nestas eleições, e ela apresenta um grau maior de complicação, porque a justiça eleitoral não tem nenhum precedente com relação a estas situações novas que a lei da ficha limpa estabeleceu. Mas nós já temos uma posição do Supremo Tribunal Federal com relação a uma situação que a justiça, que a lei da ficha limpa descreve, que é a renúncia para escapar de cassações. Então, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a renúncia para escapar de uma cassação, ela pode ser um fator que autoriza o indeferimento do registro de candidaturas, isso é constitucional, portanto, à medida que o Supremo Tribunal for se pronunciando sobre as distintas situações previstas na lei da ficha limpa, nós teremos, enfim, as respostas e solucionaremos os problemas localizados que se apresentam. Então, nós temos uma questão da questão do Supremo Tribunal Federal com relação ao Supremo Tribunal Federal com relação ao Supremo Tribunal Federal com relação a essa situação. Então, nós temos uma questão do Supremo Tribunal Federal com relação ao 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 Supremo Tribunal Federal com